Vivo com você Eu ando sobre as águas Por você eu faço o impossível Por você eu faço tudo Porque eu te amo Por você eu paro o tempo Tô bendigo, eu estou chegando Eu estou chegando Mas você não priorizou O que era a essência do teu secreto E se afastou Se distanciou do meu amor Mas filha eu te chamo de novo Eu te chamo de novo Venha e pego o que você engavetou Venha e pego o que você não priorizou Eu estou aqui De braços abertos Eu estou aqui Te chamo pelo nome Eu estou aqui Te chamo, filho Eu tenho um projeto Com você desde o ventre Eu estou aqui E acalma a tempestade E se um metro vier Darei a ordem e sai agora Eu estou no controle Sou Deus a sua vida O Deus a sua história Eu estou aqui Agindo eu Quem pedirá Agindo eu Quem pedirá Agindo eu Quem pedirá Filha, estou contigo Agindo eu Quem pedirá Agindo eu Quem pedirá Agindo eu Quem pedirá Quem pedirá Filha, estou contigo Estou contigo Estou contigo, filho Estou contigo, filho Eu estou aqui De braços abertos Eu estou aqui Te chamo pelo nome Eu estou aqui Te chamo, filho Eu tenho um projeto Com você desde o ventre Eu estou aqui E acalma a tempestade E se um metro vier Darei a ordem e sai agora Eu estou no controle Sou Deus a sua vida O Deus a sua história Eu estou aqui Acalma a tempestade Eu estou aqui Acalma a tempestade 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 Eu estou aqui Não perde o controle Não perde o controle Eu não perde o controle Eu não perde o controle, não Eu estou aqui Estou aqui, não perdi o controle 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 Achindo eu quem pedirá Assim doeu quem pedirá Filho, estou contigo Assim doeu quem pedirá Assim doeu quem pedirá Assim doeu quem pedirá Filho, estou contigo Estou contigo, filho Estou contigo, filho Estou contigo, filho Obrigado.